Presidente da Associação Combatentes Brigada Negra, ACBN, Nuno Manuel Corveio de Andrade Sarmento Rateten. Alternativa para a solução em passe política, marca a Presidenta da República, convoca ricas. Mesa Redonda, onde fofila o líder histórico Cira. ACBN, o seu Presidente da República, consistente, o resultado Mesa Redonda da RULU, onde resolver o Parlamento Nacional, o artigo para que o povo desistiu a decidir a ACBN que o governo se derrubou em estado de direito democrático. Lio Rusi, Conferência e Imprensa, Sabadonê e Abalidi, Presidente da Associação Combatentes Brigada Negra, ACBN, Nuno Manuel Corveio de Andrade Sarmento, Rússio, presidente da República em disponibilidade, convoca ricas mesa redonda. A Tuhalibur, líder histórico, Sira, rodibuca a solução para a impasse política nebelau quase em Tinhagona. A CBN, Mosh, considera. Dallan Democrático, Liu Mak, fofila para o povo, rodidecide. Nunei, Rússio, presidente da República consistente, o resultado mesa redonda, vai dissolver o Parlamento Nacional da Constituição da República Democrática Timor-Leste. Artigo, o aluno do Ressignan, a linha FI. O presidente da República também jura, mas tem que cumprir a Constituição da NBH, que não dá resultado, o seu vontade de povo tomar, que sacrifica em um ano durante o fundo NARU, TINAN, Ruanul, Ressignan. Baseia para a conclusão, refere, Brigada Negra, apresenta opções alternativas. Sua excelência, presidente da República, convoca ricas mesa redonda, ida, ato, líder histórico, Sira, Tur, Ramutu, Tukfali, rodibuca a solução para a impasse política. Tui, irmãe, sua excelência, presidente da República, ato consistente, o resultado mesa redonda. A solução e a impasse política se dá a lancer o rotulabelo. Onde, então, o presidente da República, dissolve o Parlamento Nacional. Atua, artigo 86, a linha FI. A RUCA não convoca eleições antecipadas. A tentativa nela atua e trâmites constitucionais. Simão, um voto, tchanana, lá com eleições antecipadas, que a eleição antecipada de segunda volta, Brigada Negra, considera nem resultado normal. E os jogos políticos democráticos, o senhor de Ralo e Marroto, respeita a Constituição, no leis. Sua eleição, fombe, ele permite formação governo fombe. No Ralo e Marroto, respeita disposições artigo 1, número 1, no artigo 2, número 1, no 2, da Constituição da República Democrática Timor-Leste União. Presidente, a CBN, russo representante povo e a uma foca um Parlamento Nacional. Atua, respeita, resimente o Parlamento. Esforço, rode, contribui para a criação clima. Liu Liu entende malo, rode, ramoço, diálogo nacional. Liu Liu Partido, Fretelim, no CNRT, ato define perspectiva transição para futuros geração. Rony Silva, holandino Pacheco, RTTL.